Música 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 Arboas pessoal Hoje sim trago para vocês Overwatch Pela primeira vez pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Que eu vos vou trazer de Overwatch Eu vou aqui jogar de soldado 76 Que é o Pronto já é a personagem com que eu Tenho que estar a dar melhor, como vocês podem ver Aqui Eu já estou a nível 12, sim pessoal já andei a jogar Um bom bocado Não tanto como estes aqui nível 23 E nível 24 Mas já andei a dar umas jogadazinhas Tenho que estar a curtir um molho do jogo Pessoal não Por assim dizer não faz muito o meu estilo Para todos os efeitos é um MMO Não é? Pelo menos pelo que dizem não é? Mas eu tenho dado a curtir bastante do jogo pessoal Estou a pensar a trazer-vos mais vídeos Vou gravar até a beta acabar A beta acaba dia 9 como vocês sabem Começou dia 5 E vamos lá aqui fazer o nosso objectivo E sim pessoal eu estou a pensar a comprar o jogo E se eu comprar mesmo Vou trazer-me umas boas gameplays deste jogo pessoal Mas bom Vou deixar aqui da enrolação Não sabem pessoal se gostarem deixem um gosto Se gostarem muito compartilhem com os vossos amigos pessoal Não se esqueçam Likezinho comentário Se gostarem muito compartilhem com os vossos amigos pessoal Não custa nada Vai ajudar Já que agora temos aqui este tempinho Já está a coisa a acabar mas Vamos lá pessoal agora sim Agora é que vamos dar mesmo aqui um início A nossa jogatina Vai também a coisa a acabar Ai 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 Não consigo acertar? Como é que tu te faz me perdi isto? Eia pá o pistoleiro mesmo não estão a jogar um cu Até que não estão mesmo a jogar um cu Vamos lá Ah spawner e zero Bora lá Certamente eu estou a ver porque eu vou levando para outra vez pá Isto é o que? Vamos lá Hoje não é por aqui por aqui E eles já estão a chegar aqui Gando as malditos Ah Ai o carai E nós iluminei Olha aqui Ai 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 aqui está a vida Isso Bora 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 Ah já sei o que tu vais fazer Tu esta fotografando coisa Tu está fazendo uma treta Vai 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 e copa Não nonnonnonnonnononononononononononononononononononon AA Ai ele está me davendo atrás de Niels Pessoal Ele não me largou nem por nada Olhem lá Não queria largar Mas iluminei Mas não encontrou Ainda não iluminei ninguém Olhem lá pessoal Está um bocado coja Ai Mas será que tenho que me chatear Vejo que elas não morrem O gaste é de vermelho e engane bem Anda cá Eu não posso Realmente Eu não me dei cuidado com aquele cinema Não é assim não Ai ai Eu só matei um Desgraça minha ai nosso senhor quando estou a gravar é assim ai que desgraça vamos lá a sério meu olha só ai realmente realmente ok e speedzinho vai vou por aqui isso é muito são 3 pessoal 3 contra mim e 5 já morri 5 vezes não percebo como é que se jogou como é que se jogou pelo resto sinceramente ai mas estamos a perder arde mesmo eu não matei ninguém hoje ai que desgraça olha eliminei ok ok vou por aqui vou apanhá-los de costas mas é ai preciso de vida ai aqui não dá vida não eu queria a vida que estava ali mas já não havia 22 está a melhorar já morri 6 ou 7 vezes estou a estar péssico estou a estar péssico e estou a encher uma especial estrada enche move e bora lá heróis nunca morrem realmente heróis nunca morrem pensas o que é você está na minha mira resistência neutralizada ai não cheguei a ser outra vez a ver ai ai foi esta sério não percebi como é que ela matou pessoal se vocês souberem como é que ela matou digam porque eu não percebi nada disto vamos lá temos que aguentar 60 segundos vamos conseguir vamos conseguir aguentar sim aqui e e e e e Quer dizer, vamos trocar aqui de personagem pessoal, vou levar aqui o Bacurinho, este Bacurinho que até gosto de chegar com ele, de vez em quando. Por causa deste truquezinho que ele faz. É muito fixe por acaso, olha, bomba, bomba. É muito fixe por acaso, a arma é muito bacana. Ah já está, está a ganho pessoal isto. Oh, easy, foi easy, pá. É que não fiz nada mas... Ah ainda fiz um estragosinho pessoal, olha. Ainda fiz um estragosinho. Ele tem muita vida pessoal e é muita forte. Ainda fiz um estragosinho. E é engano sempre, pensei que estou com o soldado, sempre a puxar depois a corrente. A corrente dele dá uma ajuda de careças. Não tem de ser mais. Cuidado a esse, eles vão dar. Vais a cá cá, vais a cá cá. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos dar a volta neles. Oh yeah Bora lá Anda cara Esse aqui tá aqui um Um a um Ah que especial Está bem então Uma voltas para trás e Exatamente Bora lá Estou a fazer mais estragos com este que com o outro pessoal Tenho que ver se começo a jogar mais com este Este aqui também é bacana Eu não sei muito lento Eu não gosto de personagens muito lentas Vocês já devem ter percebido isso Eu não sabia do especial dele é um especial dele é muito bacana Olha só Não sei se aparece aqui Ah ela vai andar a volta Fez perna Oh Yeah Vai cá do Jopa Onde é que ela está? Eu vou entrar aqui para frente De certeza Eu vou entrar por aqui Por aqui Por aqui Porque eles normalmente vêm por aqui Epá Este especial É que Hum Ai Só apanho Quem acha que tem este especial Isto é muita coisa Ah que eu nunca consegui derrubar a garrafa Ah mas vamos ganhar Já está Agora já não há tempo extra Outra vez tempo extra Eu pensei que agora já não havia Ai 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 Vai 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 Boa Bebe mais bebe 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 O problema é que ele fica quieto Boa 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 Mais 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 não há mais Já não há mais Estás aqui Estás aqui Ah Ganhamos peeps Uh Yeah Olha ali o porquê Ganhou Haha Vamos lá pessoal Agora temos que ir Atacar Estávamos a defender não é? Já Agora temos que atacar Não 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 pessoal Agora sim vou acusar o meu solidinho Deve ter feito um estrago Isso 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 Ai Não nos ganhou um cu pessoal É verdade Não nos ganhou um cu Vamos aqui votar nisto Mas bom agora vamos atacar Vamos lá Oh Tô fofinha Ai Quase que cheguei a nível 13 Olhem para isto Três iluminações Três iluminações Três iluminações Ah estava a ver Oito iluminações e quatro mortes Foi péssimo Foi péssimo Não se admite pessoal Isto não se admite Então Agora não era para a gente coisa Ah Não era para defender É Não sei que esta partidazinha pessoal Vamos lá TTTTTTT Nível 24 Ih é como o cara Estas Viciado Grande viciado Grande viciado Às vezes também utilizo este Não Não quero Prefiro meu solidinho Então vamos a atacar Exatamente Agora vamos defender Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho estranho foi mudar de mapa Porque normalmente não costumo mudar de mapa Não ia por nada Mas Pronto Vamos lá Este mapa é muito fixe Já sei qual é que é este mapa Este mapa é muito bacana Nunca tinha calhado a descender neste mapa Por aqui Overwatch Para que é que esta boneca faz falta? Se não faz falta para nada É capaz de deixar de olhar pela roupa interior Porque é uma coisa assim Não 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 É o meu corilho Se me correr mal com o soldado vou colocar para o porquinho É logo Vamos só posicionar aqui pode ser que nos calva aqui alguma coisinha 4,3,3,3 Os adversários estão atacando Retenha a carta Boa Olha Ou não Olha pensei que sim Como é que ele me eliminou Ai é sério O passará Ah eu recupero a vida A cena deu para a vida Ai 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 Está correto Bora lá Ai ai Isto está tão mal Se correr mal agora outra vez Mude logo para o burguinho E onde quer as voltas feito para e veste de vir logo para aqui Sério 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 que eu me consegui perder aqui dentro Ai com graças Primeira vez que eu me perco aqui dentro Não por aqui Não Por aqui Mas é para onde Por aqui Tem que ser por aqui Ah Burro Hehehe Mal gente chegou Vamos lá Vamos lá Fala 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 Por aqui oh parvo Eu sou o único que me perde neste mapa estou a ver Double kill Vamos lá, com a pera vida e... Let's go Come on Depois foi, depois... Prega . Compreendos, compreendos Se tivesse levado este.... Olhe isto é que este não é que é fixa E vou cá acima que eles as vezes Ohhhh Se não de ela voltar no tempo é que me lixa O dragão está correto Corre aqui acima O que é que estamos? O que é que isto está? 5-3 Não está a correr assim Aos mil maravilhosos Não está a correr bem nem a mão Não está a correr bem Opa o que é que se passa aqui O que é que anda por aqui O que é que... Epa coisa de um demónio Mas é por aqui Toma meu Que nervos Que net Não está por aqui ninguém não Ui Passou-me aqui a arrasar Que amare A justiça vem de cima Uuuu Hahaha Oiii 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 Preciso de ir por aqui Ver se está aqui vida Está aqui Oiii Oiii Não está aqui nada Não está aqui ninguém Oiii 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 Enfim ainda agora cheguei Oiii 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 Aí é com o aceno do tubarão Olha só E com a âncora aí está brutal Sonshirinho anda cá Anda cá Tu não fujas Tu não fujas de mim Eu compreendi tudo o que tu disseste menos a parte em que começaste a falar mas da verdade está tudo ok Nossa missa do caraças Não há spawn lá Isso Vamos ver se agora não me perca outra vez Ui Ah está aqui Não sei o que é que era Meus dias eu nunca defendi deste lado Por isso é bem confuso para mim Não Nem vem Nem vem Não Tu vais morrer meu Tu vais morrer E tu também Ah estava a ver E tu também estás quase a morrer não 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 pois 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 oi 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 fui por um pincelhometra pessoal Pincelhometra de vida vai, tudo isso Vim por aqui, vim aqui ver se apanho eles não pelas costas. Iiiiisssssso! Parece que eu não consigo fazer frente a esta caixa. E desisto de fazer frente a ela. É muito complicado. Está difícil! Está muito difícil. O primeiro vídeo vai quase assim. Deve de ir para aí como é hora pessoal. Vai ser mesmo o primeiro vídeo para vocês verem como é que é a atacar e defender isso tudo. Para quem ainda não conhece que eu acho difícil. Praticamente a gente já deve conhecer. Mas pronto. Mas eu não te iluminam. Tem que ir apanhar a vida. Tem que ir apanhar a vida. Tem que ir apanhar a vida. Agora vou lá outra vez. Tem que ir para lá. Oh really nigga! 18x8! Olha está! Está fixe pessoal. Está fixe. 18x8. Não está assim mal todo. E está melhor? Nossa! Esse velhote ainda prende novos... Ainda prende! Mostra! Ai! 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 Tinha lá que ficar congelado! Não! Ai! 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 Desenho armado em campião! Não! Eu tenho uma prenda para ti! Não! Eu não vou fazer frente contra ti! Já disse! Boa! Você está na minha mira! Boa! 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 Fiz! Fiz! Esta foi fixe! Oh! Yep! Ganhamos! E nesta sim! Nesta partida já fiz aqui qualquer coisa de jeito. Como vocês viram com o meu soldadinho. O meu soldadinho estava-me a deixar assim... Um bocado envergonhado. Mas... Comportou-se bem desta vez. Vamos lá ver a jogada da partida. Ainda me mata uma mina, não sei? Ai! 25 iluminações! Olha! Bem fixe! Não sabia! Tinha feito 25! Deve ter sido 25 barra 8, pessoal! A gente já vê! Desde já, pessoal! Peço já o vosso likezinho outra vez! O vento vai ser verdinho, né? Yeah! 25 barra 8! Likezinho, pessoal! Comentário! E se gostarem muito, claro! Não se esqueçam de cobrar o link para os seus amigos, pessoal! É tudo e... Fui!